Uma comitiva oficial de Ariquemes, interior de Rondônia, está em Rio Branco acompanhando as experiências bem-sucedidas de incentivo à produção agroflorestal. O grupo é formado por dois secretários municipais, três vereadores e um servidor público. Nesta terça-feira, eles visitaram o polo agroflorestal Geraldo Fleming, na zona rural de Rio Branco, uma das oito grandes unidades desse tipo assistidas pela prefeitura. Lá, os rondonienses conheceram produções familiares de hortifruti, além da assistência dada pela prefeitura para garantir o cultivo e o escoamento dos produtos. O secretário de Agricultura, Indústria e Comércio de Ariquemes, Antônio Marcos, destacou que Rio Branco tem a oferecer ao município rondoniense em políticas produtivas. É um município que trabalha aqui com desenvolvimento na agricultura familiar, uma preservação ambiental muito forte. E é nesse foco que o município de Ariquemes está buscando. Vilmar Ferreira, secretário de Meio Ambiente de Ariquemes, quer levar a prática dos sistemas agroflorestais, como os no Acre, aos produtores rurais do estado vizinho. Mostrar que, de fato, isso acontece. Se você mostrar para o camarada o cupuaçu plantado aqui dentro de uma floresta, associado com a floresta, que ele produz. E produz com qualidade. Essas experiências são muito interessantes. A produção rural é um dos pilares da gestão do prefeito Tião Bocalom. A Secretaria Municipal de Agropecuária oferece assistência técnica e estimula a produção por meio de distribuição de insumos e equipamentos. Além disso, garante o transporte dos itens das propriedades rurais aos mercados da cidade. A comitiva foi composta ainda pelo presidente da Câmara dos Vereadores de Ariquemes, Renato Padeiro, que reforçou a importância do intercâmbio. Tenho certeza que essa visita à nossa técnica, juntamente com a nossa equipe, levaremos grandes frutos para a cidade de Ariquemes, conhecimentos, para que a produtividade da nossa agricultura possa aumentar ainda mais. Outros dois parlamentares do município, Loro da Sucã e Lano Matias, também participaram da agenda. Após a visita ao Polo Agroflorestal Geraldo Fleming, a comitiva foi até o Mercado Municipal Elias Mansur, no centro de Rio Branco, para ver o destino da produção rural da capital. Toda a agenda foi acompanhada pelo secretário de Agropecuária de Rio Branco, Eracides Caetano. Ele destacou o aumento na distribuição da produção rural aos mercados da cidade. Aqui em Rio Branco, hoje, com todos esses polos que a gente está produzindo, principalmente hortaliças, a gente está conseguindo já imunizar a questão do consumidor. Ele vai para o mercado e ele encontra o produto. Legenda Adriana Zanotto